A polícia faz revelação importante no caso da atriz Maidemal. A Polícia Civil de São Paulo informou que o desaparecimento de Maidemal não tem ligação com crime algum. Após três dias desaparecida, a atriz foi encontrada na noite de quinta-feira às cinco com ferimentos. Em um hotel no centro da capital paulista, Maidemal está internada no Hospital das Clínicas, onde recebe cuidados médicos. De acordo com a polícia, Maidemal foi localizada desacordada no quarto do hotel, que estava desorganizado. Substâncias controladas, incluindo o medicamento prescrito para a atriz, foram apreendidas. Uma das linhas de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, é que ela tenha sofrido convulsões. A delegada Ivalda Aleixo, responsável pela investigação, afirmou que as evidências apontam para uma crise de saúde e não para uma ação criminosa. Ela mencionou que os relatos de barulhos vindos do quarto, onde Maidemal estava sozinha, sugerem que os espasmos causaram os hematomas. Além disso, nenhuma pessoa entrou no local entre os dias 2 e 5 de setembro, o que afastou a hipótese de crime. Amigos próximos de Maidemal revelaram que ela estava emocionalmente abalada desde a perda de sua irmã, Jeruzi Mal. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, Maidemal foi levada para um hospital.